Eu sei, foi culpa minha Eu quis ficar sozinha Talvez eu esteja errada Mas senti a sua falta Já faz tanto tempo que a gente não se vê Tenta me lembrar porque eu sempre quis você Eu no seu lugar fazia a gente acontecer Se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse você Olha só, sei que tem Alguma coisa que nada a ver Eu te ver, vem e longe de mim Olha só, sei que tem Alguma coisa que nada a ver Eu te ver, vem e longe de mim Vem e longe de mim Bem e longe, eu sei Fiz o meu caminho e te deixei sozinha Talvez eu me arrependa Mas quem liga a gente tenta Já faz tanto tempo que a gente não se vê Tenta me lembrar porque eu sempre quis Eu no seu lugar fazia a gente acontecer Se eu fosse você, se eu fosse você Olha só, sei que tem Alguma coisa que nada a ver Eu te ver, vem e longe de mim Olha só, sei que tem Alguma coisa que nada a ver Eu te ver, vem e longe de mim 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 Obrigado.